Raquel, eu sei que você é uma pessoa com surpresas, mas agora, por favor, bota na boca ali, na boca. Tem surpresa? Tem. Jesus. Eu sei que você não estava preparada para esse encontro agora, mas ela veio. Atenção. Quem virá? Quem virá? Com vocês, se me olhe. Mentira, mentira, não está aqui não. Ela não está aqui, mas ela estava na cabine. Reverdose, meu Deus. Ontem Cariucho, hoje Simeone. Vocês levantaram. Sei lá, eu falei, bom, então era o personagem, né? Ela não está aqui, mas ontem esteve na cabine, você foi assunto por um momento, e a gente vai passar aqui esse momento. Quero saber o que você tem a dizer, se você tem a dizer algo. Vamos ver um trecho da cabine com Camila Simeone. Na hora que ela te falou, fala sem cuspir que eu posso correr de pegar, tem uma doença. Não cuspe não, que você vai, pode ser... Não tenho para ser garantido. Ali você viu que ela deu uma entalada. Na hora que ela entala, no meu entendimento, não cuspe não, que eu posso pegar alguma coisa. Rapaz, mas no engasgo da mulher. Porque ela ia falar isso. Aí você previu. Ah, rapaz, você é muito... Ela ia falar e não falou. Qual que é a minha próxima pergunta, Simeone? Espera aí, deixa eu consultar minha bola de cristal. Vamos. Lógico que ela não ouviu. Isso não saiu da minha boca. Óbvio que ela montou isso. Pessoa fria que calcula o jogo o tempo todo. É, mas pelo menos eu não fui expulsa porque eu agredi alguém, né? Muita. Uma das maiores amizades dessa temporada foi você com a Cariocha. Você tá com saudade dela? Muita. A não ser que a Simeone arrume outra trouxa pra comprar esse barulho, né? Você se sentiu trouxa? Não senti trouxa. Depois de ver esses vídeos... Você se arrepende dessa amizade? Sim. Agora analisamos sim. Super entendo o posicionamento dela por essa fala que foi equivocada. Só que eu vou ter que arrumar uma outra pessoa pra entregar os pertences que eu trouxe na minha marca. Você trouxe? Sim. Hoje eu vou beijar outro homem. Hoje eu vou beijar outro homem. Outro? Homem? Outro. Eu entendi Tom. Achei que eu tivesse escutado a palavra Tom. Foi um susto tão grande meu e da Lili que a gente acabou não prestando direito a atenção no final. Aí falou, o resto a gente te monta. Deixa eu ver o Tom. A gente vai criando aqui. Falou isso, falou aquilo. Pedindo pra te entregar um presente. Eu preciso te dar. Vai que alguma coisa você não escuta muito bem. Temos aqui cotonete pra você. Fica à vontade de pausar e sou vidista. Aí não é uma questão de má interpretação. Na verdade é uma questão de mentira mesmo. Não é que ela entendeu mal. Vamos dar os nomes certos, as coisas certas? Na verdade a Simeone mentiu. Ela não ouviu que eu falei pra Cariúcha que eu pegaria doença da Cariúcha. Ela não escutou isso. Ela não escutou que a Jaque queria beijar o Tomzão. Ela não escutou nada disso. Ela inventou coisas. Porque com as mentiras ela consegue manipular as pessoas que estão ali no entorno dela e ela consegue com que essas pessoas façam o que ela não tem a coragem, peito, pra falar e pra fazer diretamente. Então ela fica na retaguarda, mandando as emissárias dela fazerem. Ela é a grande manipuladora e as meninas mais fracas do juízo são as grandes marionetes. E agora ela não tem mais uma marionete pra chamar de sua. A verdade é essa. Simeone, você não se enganou. Você mentiu. Dê a palavra correta ao fato correto. Você mentiu. Simples assim. É mais fácil você admitir que mentiu pra poder ganhar o jogo. É uma pessoa que você em algum momento quer ter algum encontro aqui ou não faz questão? Nenhum, nenhum. Se tiver, por exemplo, aquela grande, né, a famosa festa da final e você for convidada a voltar e aí você tá lá, encontrou, rola um oi ou tipo, vai pro seu caminho, vou pelo meio, nem quero nem papo. Talvez por eu ser uma pessoa educada, rola até um oi. Tudo bem? Como vai? E tchau. Oi, tchau. Mas se tiver a festa da final, você gostaria de ir? Claro, claro, principalmente porque eu tenho fé, eu tenho muita fé de que o ganhador dessa fazenda vai sair do grupo Pôr do Sol. Eu tenho quase certeza que o ganhador dessa fazenda vai sair do meu grupo e aí eu quero tá lá de camarote pra dividir essa alegria com esse ganhador. Muito bem. Deixa eu fazer alguma pergunta? É, eu tô desde o começo. Eu tô treinando aqui há muito tempo. É, quando você fala que você é a pessoa que unia ali o seu grupo e tudo mais, quando você saiu, eu fiquei um pouco com medo, assim, de cada um ir pra um lado, eles desfazerem o grupo. Você acha que tem algum tipo, uma possibilidade de aquele grupo desfazer? Eu não acho que eu era a pessoa que unia aquele grupo. Eu acho que nós nos uníamos, né? Porque queríamos estar juntos uns dos outros. Quando eu saí, eu vi que houve ali um certo distanciamento. Não sei se eu percebi algo assim. Do André com o Lucas, principalmente, né? O André com o Lucas, que tem visões diferentes de jogo. E aí eu vi a Márcia se aproximando muito da Jaque, influenciando negativamente a Jaque ali, né? Com aquela lábia dela. A Jaque é uma menina ingênua, até de certa forma ingênua. Ela não consegue perceber alguns movimentos no jogo. Mas o Lucas continua ali firme, com a mesma visão de jogo. E eu não queria que eles se separassem. Eu acho que o que nos uniu e o que nos une, né? Eu agora de fora, mas continuo torcendo por eles e tenho eles no meu coração. Mas eu gostaria que eles se mantivessem fiéis aos princípios que a gente definiu para o nosso jogo, né? Lealdade, verdade, não fazer grupo com outras pessoas, pessoas que a gente não confia, pessoas que não têm os mesmos valores que a gente. Então, eu sempre dizia, se todos vocês saírem e eu ficar sozinha aqui na fazenda, eu vou conversar com os animais. Mas eu não vou me aproximar, eu não vou ser amiga ou aliada de ninguém aqui. Exceto, talvez, o César Black. Mas eu seguiria meu jogo sozinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho